Bom dia, hoje são 13 de dezembro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 28º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns livros da coleção de Augusto Cury com o título Análise da Inteligência de Cristo. Ele fez cinco livros. Estou aqui analisando este, O Mestre da Vida. Alguns trechos, certinho? Muito bem. Então vamos aqui a mais um vídeo. Antes de ir ao quadro, veja aqui uma propaganda enganosa das igrejas cristãs, principalmente evangélicas e protestantes. E católicas também. Eles dizem o seguinte, eles dizem que o discípulo Tomé, o discípulo de Jesus, Tomé, o famoso Tomé, sai do meu pé, foi o único discípulo de Jesus que não acreditava na ressurreição de Jesus. Que duvidou da ressurreição de Jesus. Não é isso? As igrejas cristãs não dizem isso? Desde que eu me entendo por gente, essa propaganda falsa das igrejas cristãs. E os fiéis acreditam. Os fiéis dizem por aí que Tomé foi o único discípulo dos doze de Jesus, o único que não acreditava na ressurreição de Jesus. Não é isso? Não é isso que está nos livros? Eu tenho aqui vários. Muito bem, isso aí, gente, é uma mentira das igrejas. É uma mentira das igrejas. E os fiéis acreditam porque eles não estudam a Bíblia. Eles não leem com rigor a Bíblia. É por isso que eles são enganados. Quando você não conhece um assunto, você aceita qualquer coisa de alguém. Uma pessoa escreve uma besteira, você acredita, porque você não tem conhecimento para criticar aquilo. Aí você acredita. Então, nesse vídeo aqui, eu vou derrubar uma mentira milenar das igrejas cristãs. Afirmando que Tomé foi o único discípulo de Jesus que não acreditou na ressurreição de Jesus. Certinho? Então, você vai ver aqui a verdade. A verdade qual é? Nenhum discípulo de Jesus, os doze e os demais que acompanhavam os discípulos de Jesus, nenhum deles acreditavam na ressurreição de Jesus. Maria Madalena não acreditava na ressurreição de Jesus. Jesus pregava que ele iria ser crucificado na lenda bíblica e no terceiro dia ele seria ressuscitado. Os discípulos ouviam isso de Jesus, mas não acreditaram. Nunca. Então, você vai ver agora a verdade. Correto? Vamos aqui ao quadro. Muito bem. Augusto Cury e Jesus Cristo, não é? Aí, o vigésimo oitavo vídeo. Jesus Cristo é uma expressão do Augusto Cury, não minha. Eu digo apenas Jesus. Por quê? Porque o Jesus, das narrativas lendárias do Novo Testamento, nunca foi o Messias, Cristo em grego, aguardado pelo povo dele, o povo judeu. Certinho? É por isso que eu digo apenas Jesus. Certo? Muito bem. Em alguns vídeos, estou mostrando aqui passagem de Augusto Cury, no livro O Mestre da Vida. Nas páginas 39 e 40, ele escreve assim, Os evangelhos têm uma síntese, uma lógica, uma coerência, que impressionam os pesquisadores. Os escritores dos evangelhos se valeram de uma investigação detalhada para elaborar seus textos. Por isso, eles não se copiam uns aos outros e os quatro se completam. Resumindo, Augusto Cury está dizendo aqui que existe coerência lógica entre os evangelhos, quatro que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele diz que existe uma coerência entre eles que impressiona qualquer estudioso. Diz também o Cury que os evangelistas, que estão aí no Novo Testamento, para fazer seu evangelho, usaram, fizeram uma investigação detalhada sobre a vida de Jesus. E diz o Cury que os evangelistas não se copiam uns aos outros. Nos vídeos anteriores, já expliquei isso aqui, não é? Que nada disso aqui se sustenta, correto? Isso aqui é apenas retórica, um discurso completamente desligado dos evangelhos. Na verdade, o que acontece é o oposto do que diz aqui o Augusto Cury. Vamos rapidamente aqui mostrar mais uma passagem bíblica, mostrando que entre os evangelistas não há essa coerência, como diz aqui o Augusto Cury. E vou aqui desmentir igrejas cristãs com uma mentira milenar, afirmando aos fiéis que o discípulo de Jesus, Tomé, foi o único discípulo que não acreditava na ressurreição de Jesus. Isso é mentira, a Bíblia é clara, todos os discípulos de Jesus não acreditaram na ressurreição dele. Maria Madalena também, a outra Maria também, Salomé também. Você verá isso aqui de forma bem clara, aqui é a verdade, certinho? Muito bem. Então vamos aqui mostrar rapidamente. Provar que os discípulos de Jesus não acreditavam na ressurreição dele. Óbvio, porque ressurreição é maluquice. Então vamos aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos logo aqui a Mateus. No capítulo 28, versículos 16 e 17, temos assim. Seguiram os 11, veja aqui, 11. Seguiram os 11 discípulos. 11 por quê? Não são 12? É porque aqui o Judas Iscariotes já havia morrido. Isso aqui, gente, essas passagens bíblicas, referem-se à ressurreição de Jesus na lenda bíblica, correto? Então o Judas Iscariotes morreu. Havia 12 discípulos. Morreu um. 12 menos um? 11. Então é por isso que está aqui 11 discípulos. Veja aí. Tudo isso aqui, repito, são relatos sobre a ressurreição de Jesus. Certinho? Em cada evangelho. Certo? Muito bem. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. 17. E quando o viram, o adoraram. Mas, mas, alguns duvidaram. Então veja aqui. Nessa lenda de Mateus, já expliquei isso aqui, não é? Jesus aparecendo na Galiléia e no livro de João, de Lucas, ele aparece, e João também aparece em Jerusalém. Muito bem. Então você vê aqui, que os 11 discípulos, segundo Mateus, foram para a Galiléia. E lá, eles se reencontraram com Jesus já ressuscitado. Correto? E aqui diz, ó. E quando o viram, isto é, quando os discípulos, os 11, viram Jesus ressuscitado, alguns desses discípulos duvidaram. Duvidaram. Ah, a ingenuidade do relato, veja aí. Alguns desses discípulos duvidaram, porque eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Correto? Eles duvidaram aqui, de que aquela pessoa que estava lá, era Jesus. Porque eles aqui não acreditavam na ressurreição de Jesus. Não levavam a sério a ressurreição de Jesus. Viu aí como as igrejas enganam os fiéis? Dizendo que só o discípulo Tomé, é que duvidou da ressurreição de Jesus, é que não acreditava? Só o Tomé? Coitado do Tomé. Tomé! Tomé! Sai do meu pé! Sai do meu pé! Viu aí, gente? Alguns dos discípulos duvidaram de que aquela pessoa era realmente Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Vamos para Marcos. Marcos capítulo 16, versículos 1, 11 e 13. Diz assim... Passado o sábado, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Eu botei essa parte aqui só para você ver a ignorância do relato aqui, a ingenuidade da lenda, certo? Muito bem, Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé também não acreditavam na ressurreição de Jesus. Jesus sempre falou a elas também que Ele seria crucificado e que Ele iria ressuscitar no terceiro dia. Só que elas não acreditavam também. Quando Maria Madalena, Maria Mãe de Tiago e Salomé, nessa lenda bíblica, quando elas saíram de madrugada, no sábado, quase ali com a claridade do domingo pela manhã, quando elas saíram dali para irem ao túmulo de Jesus, elas não esperavam encontrar Jesus vivo, não. Então, elas esperavam encontrar um corpo e aí elas levavam aromas para irem embalsamá-lo, embalsamaram o corpo de Jesus. Então, Maria Madalena e as outras aí, quando foram ao sepulcro, elas não foram com a intenção de encontrar Jesus vivo. Elas ouviam do próprio Jesus que Ele seria ressuscitado e elas não acreditavam também. Elas foram lá para embalsamar um corpo morto e não encontraram o corpo, entendeu? E veja a loucura aqui, como é que mulheres saem de madrugada numa escuridão, levando aromas para embalsamar um corpo humano de três dias, já em putrefação, com os olhos esbugalhados, um cadáver. Elas iriam esperar um cadáver? Só você vê a ingenuidade do relato, não é? Qual é a mulher que vai sair de casa para levar perfume para um defunto de três dias, podre? Elas deveriam levar máscara de oxigênio para respirar um ar puro. Do contrário, essas três malucas aqui iriam morrer também dentro do sepulcro. Você vê a ingenuidade do relato que está aqui. Levar perfumes, embalsamar um corpo podre com três dias. Então você vê que Maria Magdalena, Maria Maria de Tiago e Salomé foram para embalsamar um corpo morto e não encontraram. E aí é que elas ficaram, tomaram susto, porque o corpo de Jesus, que elas queriam embalsamar um corpo morto, não estava lá. Então elas também não acreditavam em ressurreição de Jesus e não apenas o pobre Tomé. Tomé, sai do meu pé, Tomé, sai do meu pé. Muito bem, então aqui a Maria Magdalena, a Maria mãe de Tiago e a Salomé ficaram depois sabendo aqui, que um jovem, e não um anjo, um jovem, comunicou a elas que Jesus havia ressuscitado, que o corpo de Jesus não estava mais aqui. E aí elas ficaram felizes, porque elas não esperavam isso. Lógico, elas não acreditavam na ressurreição de Jesus. Certinho? Então quando essas mulheres souberam que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado, o que elas fizeram? Elas foram comunicar a alguns discípulos, e aqui tudo indica a dois discípulos. Então elas foram comunicar a dois discípulos que Jesus havia ressuscitado. Ela não esperava isso, Maria Magdalena. Ninguém esperava que Jesus iria ressuscitar. Então elas comunicaram a dois discípulos de Jesus, correto? A dois. E veja o que houve. Estes, estes quem? Os dois discípulos de Jesus, que ficaram sabendo da ressurreição dele, por meio da Maria Magdalena, correto? Então veja o que houve. Estes, ouvindo que ele vivia, isto é, que Jesus vivia, e que fora visto por ela, olha aqui, pela Maria Magdalena, não acreditaram, veja aqui, mais uma prova de que não foi apenas o Tomé, o único discípulo de Jesus, que duvidava da ressurreição dele. Então veja, estes dois aqui não acreditaram na conversa da Maria Magdalena, dizendo a eles que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditaram. E eles ouviram isso de Jesus muito tempo antes de que Jesus iria ressuscitar. Só que eles não deram a mínima para a palavra de Jesus. Certinho? Muito bem. Só aqui mais dois discípulos. Vamos para frente. No versículo 12, aqui que eu não coloquei, por causa do espaço, no versículo 12, Jesus ressuscitado... Não ria, por favor, não ria. Jesus aqui já ressuscitado, também aparece a dois discípulos dele. Há mais dois. Jesus ressuscitado. E o próprio Jesus diz aqui para ele que agora está vivo de novo. E veja o que aconteceu. E indo eles, eles quem? Os dois discípulos que falaram com Jesus aqui, já é ressuscitado. Certinho? Eles viram Jesus ressuscitado e foram comunicar aos outros discípulos. E veja o que houve. E indo eles, o anunciaram aos demais discípulos. Olha aqui. Aos demais. Mas também a estes dois, eles não deram crédito. Veja aqui. Os discípulos de Jesus, os restantes, ao ouvirem estes dois aqui, dizendo que Jesus havia ressuscitado, os próprios discípulos restantes, também não deram crédito a essa afirmação dos jovens aí, dos discípulos, entendeu? Ninguém esperava que Jesus fosse ressuscitar. Porque isso é loucura. Ressurreição é loucura. Muito comum nas lendas da Bíblia. E aqui mostra que os discípulos, todos eles, todos, não acreditavam na ressurreição de Jesus. E não apenas o pobre Tomé. Tomé, sai do meu pé. Certinho, gente? Mais provas. Lucas, capítulo 24, versículos 11 e 37. Diz assim, tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Certinho aqui? O que é isso aqui, gente? Muito bem. Aqui, mulher em Lucas, várias mulheres aqui em Lucas, foram lá ao sepulcro de Jesus, não é? Aqui, várias mulheres. E essas mulheres aqui ficaram sabendo que Jesus havia ressuscitado. Correto? Que Jesus havia ressuscitado. Muito bem. E o que elas fizeram? Elas correram e foram comunicar a ressurreição de Jesus aos discípulos. Elas foram comunicar a... Ou melhor dizendo, elas foram comunicar isso aqui. É um delírio. Comunicar isso aqui em Lucas, aos discípulos de Jesus. E o que eles disseram aqui? Veja. Tais palavras, ou seja, as palavras aí dessas mulheres que estavam dizendo aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Os discípulos aqui de Jesus, por meio aqui de várias mulheres, ficaram também sabendo que Jesus havia ressuscitado. E qual foi aqui o entendimento dos discípulos? Eles aqui não acreditaram nelas, nessas mulheres que estavam dizendo que Jesus havia ressuscitado. Eles não acreditaram nelas. Por quê? Porque eles não acreditavam em ressurreição de Jesus. E Jesus falava para eles que iria ser crucificado e que iria ser ressuscitado no terceiro dia. Mesmo assim, eles não davam crédito à afirmação de Jesus. E não apenas o pobre Tomé. Certinho? Versículo 37. Aqui temos o próprio Jesus aparecendo ali a todos os discípulos depois. Certinho? Aí veja o que aconteceu. Os discípulos. Eles. Eles quem? Os discípulos. Eles, porém, surpresos, surpresos, porque não esperavam que Jesus fosse ressuscitar. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mesmo assim, com Jesus diante da presença dos discípulos, mesmo assim, eles ainda não acreditavam. Eles pensavam que era um espírito, porque eles não acreditavam que Jesus um dia iria ressuscitar. Jesus dizia isso para eles, mas eles não acreditavam nessa bobagem. Daí as provas aqui. E em João? Em João temos lá. Pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar. Veja aqui. Ele dentre os mortos. Aqui em João, temos dois discípulos, o Pedro e o outro discípulo, não é? Em João, que foram ver o sepulcro. E não havia mais o corpo de Jesus ali. E eles ficaram surpresos, porque eles não esperavam que Jesus fosse ressuscitar. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram em dúvida. Surpresos com a ausência do corpo de Jesus lá no sepulcro. E o versículo aqui está dizendo que os dois, o discípulo Pedro e o outro discípulo, os dois tinham esquecido a passagem na escritura, dizendo que era necessário Jesus surgir dentre os mortos. Eles tinham esquecido isso aqui, o discípulo Pedro e o outro discípulo. Eles tinham esquecido que Jesus iria ressuscitar. Eles não deram menor crédito à ressurreição de Jesus. Então, você vê aqui facilmente que todos os discípulos de Jesus, todas as mulheres que acompanharam Jesus, todo mundo, ninguém esperava que Jesus fosse ressuscitar, apesar de ele, Jesus, nas lendas bíblicas, ter dito isso sempre, que iria ser crucificado e que iria ressuscitar no terceiro dia. Só que nenhum dos discípulos esperava isso realmente, acreditava nisso. Tanto é que ficaram surpresos aqui com a ressurreição de Jesus. Isso aqui é a prova de que, nos evangelhos, na ressurreição de Jesus, todos os discípulos, todas as mulheres que acompanhavam Jesus, ninguém acreditava na ressurreição dele. Porque ressurreição é maluquice do homem antigo. Então, veja aqui a prova. E a culpa, coitada, o coitado do Tomé, a culpa só cai em cima do Tomé. Se você perguntar a um cristão que frequenta a igreja, ele vai dizer que Tomé foi o único discípulo que não acreditava na ressurreição de Jesus. Isso aí é propaganda enganosa das igrejas. Enganam fiéis que não conhecem a Bíblia com profundidade. Aqui está a resposta na Bíblia. Não há coerência aqui alguma dessa descrença dos discípulos de Jesus em relação à ressurreição. Não há coerência alguma aqui com os discursos de Jesus antes, dizendo aos discípulos que ele iria ressuscitar. Pois aqui, discípulo algum acreditava na ressurreição de Jesus. Não há coerência alguma aqui como diz o Augusto Cury. E mais um erro aqui. Veja se você acerta esse erro. Veja o versículo 24. Ora, Tomé... Olha o Tomé aí. Tomé! Tomé! Sai do meu pé! Ora, Tomé! Aqui. Ora, Tomé, um dos doze... Onde está o erro aqui, gente? O erro na Bíblia aqui, mais um, está na expressão doze. Ora, Tomé, um dos doze... Está errado aqui. Não está em sintonia com os outros evangelhos. Veja aqui. O certo seria... Ora, Tomé, um dos onze... E não doze. Aqui, você vê, na ressurreição de Jesus, só havia onze discípulos. Porque o Judas Iscariotes havia morrido. Então, você vê aqui que nos evangelhos, aqui é a ressurreição de Jesus. Estamos tratando de a ressurreição de Jesus. Quando na lenda bíblica Jesus aqui foi ressuscitado, só havia onze discípulos. E o João aqui errou colocando doze. Era para ter colocado aqui um dos onze. porque Mateus, olha, onze discípulos. Onze discípulos, não é? Vamos para cá. Você vê sempre. Mais para cá, até bem, aqui, onze por aqui. Muito bem. Veja. Vamos aqui. Ver se está aqui nessa parte. Não, né? Muito bem. Veja lá em Lucas, capítulo 24, versículo 9 e 33. Veja em Lucas, também na ressurreição. Tudo aqui é a ressurreição de Jesus. Lucas 24, versículos 9 e 33. Veja lá. Onze discípulos. Onze. Veja também em Mateus 28, 16. Ah, coloquei aqui. 28, 16. Repetição. Onze também discípulos. Em Atos dos Apóstolos, temos aqui, capítulo 1, versículo 26. Até ali, depois da morte de Jesus, apenas onze discípulos. Ali é que foi escolhido mais um discípulo. Então, na ressurreição de Jesus, que é isso aqui, gente, sempre onze discípulos. Onze. Nos evangelhos aqui, João errou. Colocou aqui doze. Não. Nessa passagem de João, Jesus aqui, estava ressuscitado. Estava presente na lenda bíblica. Então, aqui seria um dos onze. E não um dos doze. Certinho? Portanto, aí, mais um vídeo. E a verdade pura. Grave bem. Nenhum discípulo de Jesus, nenhum, nenhuma mulher, que acompanhava Jesus, nenhuma, acreditavam na ressurreição dele. Daí o espanto. Certinho? Mais um vídeo. E muito obrigado.